E estarei aqui a te esperar Todos os meus galhos pra te receber Os meus frutos pra te alimentar E as minhas flores para enfeitar você E estarei aqui a te esperar Todos os meus galhos pra te receber Os meus frutos pra te alimentar E as minhas flores para enfeitar você Voa passarinho pelo céu Que a liberdade vai te dar Algo maior que eu Voa passarinho pelo céu Que a liberdade vai te dar Algo maior que eu Que a liberdade vai te dar Vai que o mundo é teu Volta se preciso pôr quando quiser Vai que tudo é Deus Leva como amuleto a minha fé Voa passarinho pelo céu Que a liberdade vai te dar Algo maior que eu Voa passarinho pelo céu Que a liberdade vai te dar Algo maior que eu Algo maior que eu